Não é bem isso, esse rapaz está louco Não quero dançar com ele, mas não é fazendo pouco Ele pagou pra entrar, é por razão que reclama Mas pagou pra dançar, e não pra pisar a dama Não é bem isso, esse rapaz está louco Não quero dançar com ele, mas não é fazendo pouco Ele pagou pra entrar, é por razão que reclama Mas pagou pra dançar, e não pra pisar a dama Gosto de cair nos braços, de um moreno pra jona Que sabe fazer com a dama, o que um craque faz com a bola A cigana enganou, que ele sabe dançar Pensei que ele pagou, mas não foi pra me pisar Gosto de cair nos braços, de um moreno pra jona Que sabe fazer com a dama, o que um craque faz com a bola A cigana enganou, que ele sabe dançar Pensei que ele pagou, mas não foi pra me pisar Não é bem isso, esse rapaz está louco Não quero dançar com ele, mas não é fazendo pouco Ele pagou pra entrar, é por razão que reclama Mas pagou para dançar, e não pra pisar a dama Não é bem isso, esse rapaz está louco Não quero dançar com ele, mas não é fazendo pouco Ele pagou pra entrar, é por razão que reclama Mas pagou pra dançar, e não pra pisar a dama Não quero dançar com ele, mas não é bem isso, esse rapaz está louco Não quero dançar com ele, mas não é bem isso, esse rapaz está louco Não quero dançar com ele, mas não é bem isso, esse rapaz está louco